MM2, mas é vida real. Como assim, DK, vida real? Eu resolvi ter uma ideia, na verdade eu não resolvi ter essa ideia, porque essa ideia foi do Geão, salve pra você, Geão, amigo. Mas, gente, eu resolvi ter essa ideia. Ai, DK, mas que ideia, conta logo, pelo amor de Deus. Tá, seguinte, eu resolvi que eu vou me vestir aqui no Roblox, como eu na vida real. Eu vou pegar alguma foto minha aí, vai tá aparecendo aí na tela, e eu vou me inspirar nesse outfit aí. É um outfit, gente, simples esse meu outfit aí, porque é outfit de eu ir pra academia. É o que eu mais uso, é roupa de academia no meu dia a dia. Então, vamos lá comprar isso, né? Seguinte, eu tô aqui no meu Roblox já. Aliás, se você não me segue, ó, vai lá me seguir, tá bom? É só clicar nos três pontinhos e vai aparecer seguir e você me segue. Menina que eu achei a regata perfeita, DK do céu. Gente, eu tive uma ideia aqui, que eu acho que eu vou botar um short preto mesmo, e vou comprar, ó, esse aqui, e vou, ó, peraí, vou tirar aqui também esse boné. E agora, gente, eu vou atrás de um sapato. Cabelo, eu já sei qual eu vou botar. Cabelo, eu não preciso nem falar que eu vou botar o que parece com o meu na vida real, cara. Literalmente, o meu cabelo na vida real. E agora eu vou pesquisar sapato branco. Vamos ver o que que eu acho. Qual desses daqui fica melhor em mim? Tipo, qual? Ah, eu acho que esse daqui vai ficar cut, hein? Meu Deus do céu, de capona. Gente, eu achei esse daqui, ó, ele é bem parecido mesmo, muito parecido, ó. Eita, meu Deus. Aqui, ó, gente, muito parecido com o meu. Então vai ser esse daqui mesmo. O patrocinador desse vídeo é a Bloxboom. A Bloxboom é uma loja de MM2 super confiável, onde você pode estar adquirindo itens dos seus sonhos. Eu vou comprar aqui um ASP, se vocês vão ver como é o processo de compra. Pronto, gente, eu finalizei todas as minhas informações, e aqui está perguntando, você está pronto para retirar seu pedido? Ok, aqui pediu para me adicionar uma conta para me dar joy. Após entrar no servidor, eles vão lhe enviar a troca e entregar o seu item. Olha, minha ASPICE, gente. Use o cupom DK para garantir 10% de desconto em qualquer compra na Bloxboom. Bloxboom, 100% confiável. Meu Deus, gente, eu estou com esse pé. Meu Deus do céu, eu estou parecendo o Xareque. Ó, gente, mas está parecido, não está? Tipo assim, olha a comparação, sabe? Está parecido, sabe? Pensando bem, está faltando algo na minha skin, cara. Eu acho que eu já sei o que é. Perfeito, cara. Ah, agora dá certo. Olha isso daí. Agora está certo. Meu Deus do céu. Não, não, gente, eu estou zoando, eu estou zoando. Eu, hein, vou ficar com a carrosquinha, rapaz, eu estou fora. Já abaixa esse sapato aqui do tamanho de uma prancha. Eita, meu Deus. Eita. Meu Deus, morreu. Ai, ai, peraí, peraí, peraí. Ai, ai, não, 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 não. Gente, de cá. Não, 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 não. É. Eu só queria jogar bem nesse jogo. Ah, não, cara. Entrei no servidor novo e já tem gente que expulga. Expulga, expulga, D.K. Que abusa glitch aqui, gente. Olha que ódio dessa garota. Oi, coelho. O que você achou da minha roupa? Vai, dá uma nota, coelho. Eu tenho certeza que você adorou ela. Fala comigo, vai. Você gostou? Mano, o eu poder cá, cara. Ah, não, cara. Eu não acredito que a menina que estava abusando speed glitch é minha inscrita do canal, gente. Deixa eu dar um oi para ela. Oi, moça, tudo bem? Ah. Eita, gente. Que essa moça está emocionada, viu? Todo mundo parando para ver a figurinha do Ravster. Adoro. Cara, eu quero ter sorte. Porque é o seguinte, eu estou sempre morrendo, cara. Não é possível. Ai, meu Deus. Será que é que é a menina ali? Ele está um pouco suspeito. Meu Deus, é inscrito no canal, né? Gente, é inscrito no canal. Ah, não, moça. Me deixa, por favor, moça. Não. Vini, o nome desse menino é Vini? Ai, meu Deus, não. Sabe qual é o pior? É que eu estou sentindo que eu estou lagando, velho. Eu não sei se é esse meu, sei lá, o tamanho desse sapato aqui que está deixando meu personagem pesado. Ô, moça, não faz negócio desse comigo, não. Não, não, gente. Cara, morreu. Moura! Não, não, não. É. Oi, cearense. Cearense. Me responde, cearense. Tudo bem, cearense? Ai, mano. Eu sou muito debaixada. Ai, tipo, me deixa, mano. Eu sou xerife aqui e eu acho que, assim, o murder, sabe, resolveu aparecer, mas eu não sei quem é, não. Eita. Efeito tóxico. Já temos uma dica efe... Ah, cearense? Cearense? É. Cearense está estranho. Oi, cearense. Meu Deus, gente, será que é cearense? Ah, não. Pera, essa menina não tem efeito tóxico. Véi, eu vou tirar minhas dúvidas. Pera aí, cearense. Gente, como é o uso do cearense? Pera, é o uso do... Ah, não. Ele morreu. Ele morreu, gente. Meu Deus, o cearense morreu. Ai, aquela garota mesmo. Eita. Já que eu finalmente sou o murder aqui nesse jogo, eu vou pelo menos trollar o povo, né? Começar aqui, ó. Cearense, vem cá, meu chapa. Vem cá. Ô, cearense. Morreu, gente. Matei o cearense. Foi que o cearense, sim, gente. Desculpa. Eu sou cearata, gente. Não me cancela, hein. Ih, tá lá. É a garota, ó lá. Você vai morrer, fia. Ih, meu Deus. Ai, que sujo. Eu pensava que eu ia morrer agora. Aqui. Matei. Ai, meu Deus, não. Gente, eu vou muito morrer, véi. Meu Deus, esse mapa é horrível. O melhor, véi, é que esse meu sapato aqui tá fazendo lagar, porque ele é 3D. Ele aí tem 3D. Ah, não. Você não vai sobreviver nem a pau, minha filha. Nem a pau. Ah, ela ali. Achando que é alguém. Eu prefiro subir o terceiro andar mesmo. Vim cá. Vim cá. Vim cá. Meu Deus, véi. Ai. A garota não morre. Finalmente. Eita, que a última pessoa tá no cinema, hein. Eu tô escutando barulhinhos de moeda. Não, eu acho que eu errei. Ai. GG. GG. Moça, o que você quer comigo, moça? Moça. Ô, moça, é sério. Moça, eu não gosto. Ai, moça, que bom que você não é nada. Ai, meu Deus, é a Bacon. Ah, é não, né? Quem é mana mesmo? Ok. É alguém que tem Icewing. E agora quem? Com certeza tá vindo por ali, ó, cara. Eu não preciso nem chutar. Ai, ali, meu Deus. Corre daqui, cara. Eu preciso da arma. Mataram alguém lá na garagem. Eu vou lá, véi. Ai, meu Deus. Eu só espero e não me deparar com a mão. Ai, meu Deus. Ela tá ali ainda. Decada o céu. Não, não. Ah, não, gente. A arma tá aqui. Esse povo tá muito pró. Ave Maria, tudo matando. Aliás, quem é morder mesmo? Ai, eu tenho certeza que aquele menino ali tá se fazendo de sonsos, mas é ele. Eu tenho muita certeza. Olha lá, tipo. Ai, eu sou um garoto inocente. Olha lá, eu não sou um garoto inocente. Sai, garoto. Você pensa que me engana. Olha lá, eu sabia, gente. É, cara, eu fico me perguntando. Olha o que eu tenho pra você, ó. Olha, 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 olha. Ai, olha. Ai, meu Deus. A menina alagada morreu. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Isso, vai, 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 vai. Meu Deus, eu vou pegar a arma. Corre! Arma! Peguei. Cadê, cadê? Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá o que eu tenho pra ele, ó. Eu vou zoar ele, ó. Tipo. Como assim? Não, 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 não. Saia aí, saia aí, saia aí. Agora é sério, agora é sério. Cara, passar o dia jogando o Valorant com o Ravster não tava fazendo bem. Eu tô ficando ruim no morder. Apresentando o canal do DK, da televisão. Eu danço assim. Eu rebolo assim. Eu sei dançar muito bem. Sai daqui. Meu Deus. Meu Deus, isso não se faz com o ser humano. Eita. Caramba, véi. Olha como ser pró. Não, agora eu vou ser. Eu não aceito isso. Eu aceito.